Eu quero sorvete! Tá bom, tá bom! Melancia! 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 Que legal! Número! Você gostou? Não! Eu quero escolher outro sorvete! Abacaxi! Eu vou escolher... Estou gostando? Ou você pode escolher? Eu quero escolher... Eu quero escolher... Não, não, não. Eu vou escolher... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse é meu preferido. Tchau, tchau. Eu quero de kiwi. Dona Melancia, você sabe onde tem kiwi? Aqui, 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 aqui. Obrigada, Dona Melancia. Kiwi, te achei. Pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você gostou do picolé de chocolate? Uhum, uhum. Mas também tem que comer frutas. Assim eu gosto. O seu picolé de frutas não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí